Música Oh meu barbeiro, pare de cagada Na vaia, velho A CIDADE NO BRASIL 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 Miss Betty, what the f*** is this? Oh, f***. Best part of the day is when my wife shows up with a supper bus. Everybody heads there. She always has a home-cooked meal. The guys love it. Kids get to come out to the field. That's farming right there. Let's go! Yeah! Yes, guys! O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é?